Yeah, yeah, Alima Diz pra mim se tu entende Mente de bandido Nunca errou um tiro Calculista e free Dinheiro e poder comprando um bico novo Uma R30 O comentário em todas as esquinas Se tu tá errado vai ficar de exemplo Tenta pra tu ver mandado Tenta a sorte só assim você vai ver A rajada do G3 O traçante do AR Bota a carga pra tu ver Comédia não tem estranho Tão fazendo zão 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 Fala porque tô de xão Tão dizendo que eu copiei Radinho tocou É a nossa que tá na frequência Esse é meu mano 2N porra Sustenta O certo é o certo e o errado vai ser descartado Do nosso lado só tem menor bom e preparado Mato e morro pelos manos que tão do meu lado E se tentar com a tropa você vai ficar enguiçado O certo é o certo Se tu tá errado vai ficar de exemplo Tenta pra tu ver mandado Tenta a sorte só assim você vai ver A rajada do G3 O traçante do AR Bota a carga pra tu ver Comédia não tem estranho Tão fazendo zun 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 Só porque tô de x1 Tão dizendo que eu copiei Pergunta pra zero Diz que eu sou apenas um Tá ligado que eu te filmei Tenta pra tu ver Tenta pra tu ver Tenta pra tu ver